Caralho o peitinho primeiro Oh, tá louco? Caralho o peitinho primeiro Mas não pedindo a Mickey, e bim esse rabetão Ela já tá louca, tá louca? Faz a fecha pra mim, pelo qual você não vai tirar sua louca Caralho o peitinho primeiro Mas não pedindo a Mickey, e bim esse rabetão Ela já tá louca, tá louca? Faz a fecha pra mim, pelo qual você não vai tirar sua louca Caralho o peitinho primeiro Mas não pedindo a Mickey, e bim esse rabetão Caralho o peitinho primeiro Mas não pedindo a Mickey, e bim esse rabetão Ela já tá louca, tá louca? Faz a fecha pra mim, pelo qual você não vai tirar sua louca Caralho o peitinho primeiro Caralho o peitinho primeiro Mas não pedindo a Mickey, e bim esse rabetão Ela já tá louca, tá louca? Ela já tá louca, tá louca? Faz a fecha pra mim, pelo qual você não vai tirar sua louca Caralho o peitinho primeiro Caralho o peitinho primeiro Mas não pedindo a Mickey, e bim esse rabetão Ela já tá louca, tá louca? Faz a fecha pra mim, pelo qual você não vai tirar sua louca Caralho o peitinho primeiro Mas não pedindo a Mickey, e bim esse rabetão Ela já tá louca, tá louca? Faz a fecha pra mim, pelo qual você não vai tirar sua louca Caralho o peitinho primeiro Caralho o peitinho primeiro Mas não pedindo a Mickey, e bim esse rabetão Ela já tá louca, tá louca? Faz a fecha pra mim, pelo qual você não vai tirar sua louca Caralho o peitinho primeiro Caralho o peitinho primeiro Caraba o peitinho primeiro Caraba o peitinho primeiro Caraba o peitinho primeiro Mas não pedi pra mim, clipe nesse rabetão Ela já tá louca, tá louca Que fazia que eu já tô nem me Pelo que eu vou morrer, não tira só Caraba o peitinho primeiro 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 Faça tu sentado em mim, eu não vou fornecer, eu tiro a sua mão Eu vou curtir a sua mão, eu vou curtir a sua mão, eu vou curtir a sua mão Não vi ali que o pessoal assortou, eu vou falar que a sua mão estava feia Minha mulher, eu vou curtir a sua mão, eu vou curtir a sua mão Olha o peitinho primeiro Para o peitinho primeiro Para o peitinho primeiro Mas nós tão pedindo a mim, e pinense a beitão, ela já tá louca Faça que eu já parei, eu não vou fornecer, eu tiro a sua mão Para o peitinho primeiro Mas nós tão pedindo a mim, e pinense a beitão, ela já tá louca